Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, telespectadores da TV Assembleia, senhor presidente, eu venho à tribuna no dia de hoje, aqui na Assembleia Legislativa, para denunciar mais uma vez, que eu já fiz isso há alguns dias atrás, e nada foi feito. A Prefeitura de São Paulo se omitiu. Inclusive, hoje eu quero acionar aqui da tribuna a corregidoria do município de São Paulo, para que haja uma profunda investigação do que vem acontecendo na DRE do Campo Limpo, que é uma diretoria de ensino da Secretaria Municipal de Ensino. Nós estamos recebendo, senhor presidente, várias denúncias de que lá foi instalado um gabinete do ódio, que persegue professoras, gestoras, diretoras, supervisoras, coordenadoras pedagógicas. É um absurdo, senhor presidente, o que vem acontecendo naquela região do Campo Limpo, na diretoria de ensino do Campo Limpo, aqui da Prefeitura de São Paulo. E hoje, as escolas, as diretoras, as supervisoras, receberam um e-mail, todas elas. Eu recebi vários aqui, várias reclamações, durante toda a manhã, imaginem vossas excelências, que várias escolas receberam esse e-mail, que eu não vou ler na íntegra, porque tem palavrão aqui, deputado Ed Thomas, tem palavrão, palavra de baixo calão. Mas, olha, tem coisas absurdas, criticando, por exemplo, a eleição, a participação do Guilherme Boulos e da Luiz Herondina na eleição. O que diz o e-mail? Esse e-mail, ele parte de uma tal de Amanda Rosa. Eu nem sei se é fake isso, se ela existe, o fato é que as escolas estão recebendo. Aquela Herondina nojenta fez o pior governo de São Paulo, por isso nunca mais foi eleita nas vezes que tentou. Essa praga, Luiz Herondina, olha só, deveria ir para o inferno, logo encontrar com aquele maldito Paulo Freire, patrono dos invasores de terra, e era um lixo humano na terra. Depois tem uma parte que eu não vou ler, porque tem palavrão, não vale a pena. Depois, olha, quanto aos educadores que votaram nele, devem ser vagabundos. Enfim, seu presidente, é... Isso aqui foi, esse e-mail foi enviado para as escolas, da rede municipal, para os supervisores de ensino. Agora, tem aí algo que já aconteceu anteriormente, que eu tinha já denunciado, que era um outro post feito por um professor da região que trabalha na Secretaria da Educação, lá na diretoria de ensino, esse Fábio Rodrigo Botas, que, no ano passado, ele tinha postado aqui um outro, aqui um card na sua rede social, também nessa linha do ódio, da intolerância, acusando aqui a Marielle Franco, dizendo o seguinte, inclusive no voletor, se não fosse pela morte do motorista, deveria haver uma campanha pelo perdão presidencial de quem matou a Marielle. É o que é? Um professor defendendo isso, um professor que trabalha na diretoria de ensino, na gestão do Bruno Covas, que se diz de centro, que diz que é anti-bolsonarista, que na gestão dele não tem essa questão de ódio, de intolerância, mas tem. Tem, porque ele mantém na diretoria de ensino do Campo Limpo um gabinete do ódio, mantém, me parece que, servidores propagando essas postagens de ódio e de intolerância contra as professoras, contra as supervisoras de ensino e contra a diretora, seu presidente. Inclusive, foi aberto um processo, porque, quando ele postou isso daqui, houve uma indignação geral, porque o posto é pior, eu li só uma parte aqui, deputado Ed Thomas, porque é deprimente. Aliás, aquela desembargadora do Rio de Janeiro foi processada pelo Conselho Nacional de Justiça, porque fez uma postagem semelhante a essa daqui, porque ele diz que a Marielle defendia traficantes, cultura anticristã, tudo é mentira, isso aqui é fake news, é mentira, é política do ódio, é gabinete do ódio na prefeitura da gestão do PSDB aqui em São Paulo. Então, é grave essa situação. Nós estamos exigindo, seu presidente, que a prefeitura tome providências. A Secretaria da Educação não vai fazer nada, porque esse secretário, Bruno Caetano, é uma pessoa que não toma nenhuma providência em relação a uma denúncia como essa, até porque a denúncia já foi feita na Secretaria Municipal de Educação. Agora, existe uma corrigedoria, faço também aqui, quero acionar o gabinete do prefeito Bruno Covas para que ele tome providências, porque o prefeito Bruno Covas, na sua gestão, tem bolsonarista, tem extrema-direita, tem proto-fascismo, lá na diretoria de ensino do Campo Limpo, perseguindo professoras e fazendo essas postagens que eu citei aqui, inclusive abriram processo contra as professoras que se manifestaram contra essa política de ódio, que fizeram a manifestação, estão respondendo o processo, sendo perseguidas. É assédio moral, é perseguição covarde contra as nossas educadoras, que nós não vamos permitir, seu presidente. Então, da tribuna, eu quero acionar, seu presidente, quero solicitar que as cópias do meu pronunciamento, das notas taquigráficas, sejam encaminhadas ao prefeito Bruno Covas para que ele tome as providências e à corregidoria também do município de São Paulo, para que cesse esse gabinete do ódio na diretoria de ensino da capela, da capela não, do Campo Limpo, seu presidente. E dizer que o vereador Celso Janazzi, na Câmara Municipal, já fez uma convocação, tanto desse Fábio Rodrigo Botas, e também da dirigente de ensino, que dá cobertura para isso, ela tem que ser investigada, porque é lá que as professoras estão respondendo o processo, estão sendo perseguidas pela diretoria de ensino, a Regina Colasso, para que elas sejam convocadas na Câmara Municipal de São Paulo e prestem esclarecimento sobre essa política do ódio, esse gabinete do ódio, essa perseguição, essa intolerância política na Secretaria Municipal de Educação do Bruno Covas. Muito obrigado, seu presidente.